Olá a todos! Estamos perante mais um vídeo de anatomia, onde iremos fazer uma abordagem sobre o osso occipital. Antes de fazermos a sua descrição, vamos relembrar os principais tópicos a abordar e, para tal, vamos recorrer a uma mnemónica I-GOP. O I consiste na identificação do osso, que é, na prática, dizer o nome do osso que estão a observar. O G aplicamos para as generalidades do osso, ou seja, para a sua classificação, se é um osso longo, curto, placoite ou irregular. Depois referimos a sua paridade, se é um osso par ou ímpar, isto é, que só existe um no nosso organismo. E ainda não nos podemos esquecer de referir a sua localização e as principais estruturas com as quais se articula. O O serve para nos recordar que teremos que proceder à orientação do osso, que consiste em colocar o osso na sua posição anatómica, mas tendo o especial cuidado de não referir o nome das estruturas, apenas as suas formas. Finalmente, a letra P serve para nos recordar que teremos de proceder à divisão do osso em várias partes. Assim, após toda esta revisão, estamos em condições para efetuar a descrição do osso occipital. Contudo, estes tópicos não são os rígidos, servem apenas para nos orientar na descrição do osso. Assim, este é o osso occipital. Data-se de um osso placoite ou chato, ímpar, ou seja, só existe um no nosso organismo. O occipital localiza-se na porção posterior da calvária e base do crânio, infero-o posteriormente aos parietais e posteriormente aos temporais. Este osso corresponde ao polo posterior do crânio e é, numa queda sobre o dorso, de costas, a parte da cabeça que sofrerá o primeiro impacto. É através deste osso que se faz a articulação da cabeça com a coluna vertebral, com o atlas, a primeira vértebra cervical, e será também no occipital que se fixam alguns dos músculos responsáveis pelo posicionamento da cabeça. É também através do occipital que o encéfalo se continua com a espinal medula, ou seja, é ao nível do occipital que o sistema nervoso central crâniano se continua com a sua parte vertebral. O occipital orienta-se com a face côncava anteriormente e o maior fóraman é inferior e horizontal. O fóraman occipital, ou fóraman magno, é uma parte facilmente identificável e as partes em que o osso se divide podem ser referenciadas em relação a este. A parte basilar, anterior ao fóraman, a parte escamosa, posterior e superior ao mesmo, e ainda duas partes laterais, as partes condilares. A parte basilar pertence à base do crânio e vai fundir-se, na adolescência, com o schnoite, para formar o clivo. As suas margens participam anteriormente na formação do buraco lássaro, que se relaciona com a artéria carótida interna, que no entanto não o atravessa. A parte escamosa tem a forma de losango, com uma face endocraniana com quatro fossas, as inferiores para o cerebelo e as superiores para os lobos occipitais do cérebro, e uma face exocraniana, na qual existe uma protuberância subcutânea, facilmente identificável com o dedo no vosso próprio crânio. De cada lado desta, estão presentes as linhas nocais e áreas rugosas para a inserção dos músculos extensores da cabeça. As margens superiores do occipital formam uma sutura em forma de lambda, ou y invertido, que devemos reconhecer numa radiografia póstron anterior do crânio, para evitar confundir com uma fratura. Em imagens axiais, importa reconhecer o fórum anoccipital, pois serve de referência para a observação de planos inferiores que queiramos observar, por exemplo, em caso de trauma cervical superior. As partes laterais, as partes condilares, também são facilmente identificáveis, e encontramos, na sua face exocraniana, duas saliências elípticas de cada lado, os cóndilos occipitais, alongados de trás para a frente, para a articulação, com o atlas. As suas margens limitam com a parte petrosa do temporal o orifício jugular, onde a veia jugular interna se inicia e por onde passam inúmeros nervos. E chegámos ao fim de mais um vídeo de anatomia, onde revimos os principais conceitos acerca do osso occipital. E aí Tchau.